Música Orlando, Casarivas é campeão de vendas, né? Sim, esse é um vinho que vende muito, né? E produzido na região de Maria Pinto, que é a região mais fresca do Vale do Maipo, ali no caminho de Casablanca, na parte baixa ali, com bastante influência de brisas mais frescas do Pacífico. E é um corte de cabernet e cirrá, bastante fresco, uma boa fruta, eu acho um rosê bastante interessante, eu sou um defensor do rosê. Quem que é o enólogo do Casarivas, hein? Hoje é uma mulher. Uma mulher, né? É, as mulheres estão dominando Cecília, Débora, né? Débora. Débora. Uma enóloga mulher, que legal. E esse está nos 50 paus, esse vinho? Aliás, isso está na história da Casa Rivas. Ah, é? Dos fundadores, um dos fundadores, a filha, era uma das enólogas de Casa Rivas, quando começou o projeto. Ah, que bacana. Nós começamos a trazer o vinho pra cá. Então tem toda uma história de mulheres por trás da... 50 paus, Orlando? Abaixo de 50. Abaixo de 50. Sensacional. Premium Wine, gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto